Então, num galpão, num aviário, como vocês viram, logo que a gente libera a altura dos pintinhos, dos círculos de proteção, esses animais, logicamente, vão crescer. Então, uma tendência do quê? De a gente ir aumentando esses círculos de proteção, unindo com outros círculos de proteção e dividindo o barracão em pequenos lotes, até que todo barracão seja tomado pelos animais. De que maneira que é feito isso? Você não coloca num extremo, você vai colocar os animais, eles concentrando no centro do barracão. Por quê? Porque sempre lembrando que a preocupação inicial do primeiro até o décimo primeiro dia é aquecimento dos animais, então, logicamente, no centro do galpão você vai utilizar menos equipamento de aquecimento. Então, eles vão estar menos propícios à ação, por exemplo, do ambiente, na parte lateral de ventos e tudo mais. Então, eles mantêm aquecidos. O local mais aquecido, o galpão do aviário, aí, é no centro. Então, a partir do momento que os animais vão crescendo, você vai aumentando esses círculos de proteção, unindo com os outros círculos e aí expandindo até que os animais estejam já num tamanho, um movimento, né, que você possibilite liberar completamente o barcão, tá? Então, aí, os aquecedores, né, sendo mantidos, eu vejo que aqui já liberou, você tem aí os bebedouros, os comedouros, né? Aqui os bebedouros, tem os comedouros aí que são os pendulares, tá? E aí, mas mesmo assim, o aquecimento, um pouco mais distante, mas mantendo aquecido, você já nota aí que o galpão inteiro já tá liberado, né? Já tá solto aí. Então, você tem aí, você necessita fazer a checagem, né, dos equipamentos, comedouros, então, geralmente, o uso de uma ração é farelada e vai elevando gradualmente esses comedouros, né, a ponto que fique aí na altura do dorso das aves, né, nessa parte aqui das aves aqui, a, né, a borda aí do comedouro e os animais consigam comer, tá? E essa situação, ela vai sendo mantida, né, durante toda a fase de produção. Na fase de crescimento, a prioridade do programa de manejo, ela muda, logicamente, com o que vocês viram nas primeiras semanas. Por quê? A preocupação agora, a prioridade, é mais relacionada à ambiência, né, o consumo é importante? É. Mas, digamos assim, esse animal já aprendeu a comer, você vai adaptar esse consumo, os equipamentos, como também a ração, ela vai ser um outro tipo, né, uma ração já de crescimento, né, para os animais. Mas a prioridade agora do programa de manejo vai estar baseada na uniformidade do lote. Então, o que você tem que manter na uniformidade do lote? Todos os animais, eles têm que expressar o mais perfeito possível o seu potencial genético. Então, aqui tem que chegar a um ponto aí de excelência do manejo, associar também a isso o manejo nutricional muito bom, tá, para quê? Para que esses animais, eles tenham uma conversão alimentar ótima, né, a ponto de você ter, quanto menor a conversão alimentar, menor, né, quanto menos ele comer e mais produzir, mais ganhar peso, isso é melhor, né, vai ser um custo menor para o produtor. Então, tendo aí um ganho médio diário cada vez maior, para ter justamente uma viabilidade daquele lote, daquele galpão, né, daquele aviário ali. Então, isso daqui geralmente vai atender as especificações que a integradora exige e, lógico, consequentemente, o produtor vai ter maior lucratividade, né, gente. Sempre lembrando que nenhum produtor aqui faz isso por hobby, porque gosta da avicultura, né, o gostar da avicultura logicamente está associado ao seu sustento, como também da sua família, então é necessário sim uma lucratividade, a gente está falando de produção, tá. Então, para a conversão alimentar, que seja adequada, seja cada vez menor, você precisa adequar uma série de fatores de manejo, seja o manejo nutricional como também de ambiência, né, o manejo zootécnico. E aí entram dois pontos importantes, que são a temperatura e também o programa de luz, tá. Isso a gente consegue observar, né, se a gente tem que mexer na temperatura, mexer no programa de luz, em decorrência do comportamento das aves. Então, por exemplo, se as aves, elas estão se alimentando, né, então significa que o quê? Que ela está ali num ambiente adequado. O problema é quando essas aves ficam muito, né, sentadas, descansando, com pouca atividade, então muitas vezes essa pouca atividade está associada a uma temperatura muito alta. Por quê? Cada vez que a ave fica mais ativa, ela vai ter mais troca de calor. E quanto mais ativa, ela vai gerar mais calor, né, então você não tem essa troca, a temperatura corporal do animal vai estar muito acima, então isso já entra em estresse térmico, né, então essas aves, elas nunca devem estar aglomeradas também, sempre dispersas, tá. Então a temperatura, né, a gente consegue ver nesse quadro aqui, você tem aí pelo menos, né, da idade baseada, que é a temperatura exigida, né, que é Celsius aqui, Fahrenheit, mas você vê aqui, ó, temperaturas em Celsius, de zero até os 14 dias, né, dos sete dias na primeira semana, até os 10 dias, vamos colocar assim, é 30 graus, né, 32, 33, depois vai baixando. Então aos 42 dias, ó a temperatura ótima de crescimento, 18 graus, então tem que resfriar. Agora, você imagina um galpão, né, lá num local que seja bastante úmido, né, e no clima muito quente, beirando com essa ação térmica externa aí de 40, 40 e poucos graus, mas as aves têm que manter no ambiente resfriado, né, é sobre um ar-condicionado praticamente, então você tem aí nebulização, ventilação sendo utilizadas, tá. A umidade relativa aqui, ó, quanto maior a umidade também relativa, maior também a exigência de temperaturas mais baixas, então, né, então menora a umidade relativa, quando baixa a umidade relativa, você tem aí um aumento de meio até um grau Celsius, então a umidade relativa também dentro do galpão é importante, por isso que você tem lá os painéis, né, evaporativos, você precisa levar o ar umedecido pra dentro do galpão pra manter também essa temperatura, tá. E os programas de luz, qual que é o outro ponto, qual que é o principal objetivo do programa de luz? É estimular o consumo de ração, né, pra que os dias durem mais longo, pra você ter um fotoperíodo maior, e logicamente essa luminosidade, ela interfere no comportamento dos animais, então também precisa ser bem dosado, em excesso você vai ter um alto consumo de ração, então o animal, ele vai chegar no limite dele, não é que quanto mais ração, mais ele vai ganhar peso, não. Né, se você tem animais aí, que você tem uma facilidade maior de ganho de peso, em decorrência da genética, da linhagem que tá sendo utilizada, você tem que ter um fornecimento de ração também, proporcional a essa capacidade genética do animal, tá. O que muitas vezes acontece, tem um alto consumo de ração, muitas vezes ele tem uma estrutura óssea, também que seja compatível pra aguentar aquele peso do animal. Então, o que que pode acontecer? Os animais ganharem uma massa muscular, um peso muito grande, só que a estrutura óssea do animal, ela é muito fraca. E o que que pode? Você começa a ter problemas em pés, calo, fraturas, né, então isso não pode ser observado, sempre lembrando, é produto aí de exportação, né. E você tem outros mercados consumidores, que tem outras exigências também de consumo, de exemplo lá dos países asiáticos, da questão do pé, tá. Então, o alto consumo de ração de 7 a 21 dias, mas não pode estar em excesso, né, as aves gordas você tende a ter aí descarte depois, né, então aí ó, a CIT, né, o problema de saúde aí, morte súbita, né, problema de locomoção, então uma vez que uma ave tem um problema de locomoção, ela vai sentir dor pra ir num bebedouro, pra ir no comodoro, então praticamente essa ave, ela tá inviável sendo mantida ali, né, ela vai ter que ser descartada. Então, geralmente, o programa de luz se baseia em torno de 18 horas, 18 horas de luz e 6 horas de escuro, tá, sempre lembrando que é necessário uma hora de escuro, pra quê? Porque aí o animal tem uma melhora imunológica, isso é fisiologia, né, imunologia, precisa ter pra restabelecimento da condição corporal do animal, tá, então isso logicamente vai variar de acordo com a região, de acordo com o clima, com o tipo de galpão, se é uma dark house, logicamente esse programa de luz, ele vai ter que ser intenso, né, variando com relação à luminosidade ali no galpão, de acordo com a fase de produção. Então, objetivos vai ser diferentes também, tá? Então, aqui, o programa de luz só colocando aí uma relação, comparando de macho e fêmea também, né, então aí na idade de 0 a 5 dias, necessidade do macho e da fêmea é a mesma, tá? No final, o que a gente tem aí, né, com relação ao fotoperíodo, né, do período de luz e tudo mais, no macho você nem precisa ligar, de 6 a 21 dias, ele já acostumou, a fêmea não, você precisa manter o fotoperíodo de pelo menos aí 16 horas, né, o macho já tem uma exigência de 12. A partir dos 22 dias, até o abate, o manejo é único, tá, tanto pra macho quanto pra fêmea. Então, isso tem que ver a proporção também de macho pra fêmea, quando recebem os pintinhos, tá, no galpão. Então, a vantagem do programa de luz é que o período escuro é uma exigência natural do animal, como eu falei pra vocês, de imunologia, tá, então o descanso, você vai ter maior conversão alimentar, né, uma reserva, melhor conversão alimentar, não maior, tá, gente, conserva de energia também acaba sendo maior. Então, com isso, você tem uma baixa mortalidade, menos problemas de locomotores dos animais, né, maior deposição também de melatonina, melatonina também é uma substância que eu tivemos, ativada por parte aí do todo um sistema endócrino do animal, que vai fazer também com esse animal, tem a maior adaptação também, tá, e melhora a uniformidade de lote. Então, o programa de luz também serve pra uniformidade de lote, tá, consequentemente, melhor taxa de crescimento. então, então aqui a gente já entra lá em uma fase intermediária, né, daí da terceira semana até a quarta semana de criação, tá certo? Então, note aí que as aves, você tem aí uma especial, uma ração já diferenciada, que vocês vão ver, né, no conteúdo de nutrição de não ruminantes, é totalmente diferenciada essa parte, ok? até o ponto que o galpão já esteja em fase final de produção, que vocês vão observar no vídeo complementar, que eu vou deixar o link também pra vocês, é um vídeo muito bom da Grosseris Multimix, que fala aí do manejo pré-abate dos animais, ok? Aqui só mostrando mais um aviário, né, um galpão aí, completo lá, tomado por aves já em fase final de crescimento. O que a gente observa no final do processo de criação? Logicamente que isso tem que se virar números, né, então é importante no Brasil, importante no aviário, né, e o Brasil tem uma fama de pouco medir, né, pouco se mede, muito se acha, pouco se mede, né, não tem mensuração praticamente de nada, então você precisa colocar na ponta do lápis, como que foi esse ciclo de produção, então pra isso a gente precisa calcular o desempenho de lote, tá? Então o desempenho de lote ele vem de vários parâmetros, então você tem o peso médio, o final do lote, então você pega o peso total das aves, né, no final, quando vem aí do abate, você vai somar todo o peso que vai dar do frigorífico, e pelo número de aves entregues, então você vai ter um peso médio aí, ao final do lote, né, daquele lote, apesar do peso total foi tanto, em tantas aves, então a ave aí teve um peso médio de tantos quilos, dois quilos, dois quilos e meio, dois quilos e oitocentos, três quilos, depende aí da função também da criação, tá? Consumo de ração por ave, né, então bem, total de ração consumida durante esse ciclo de produção, e o número de aves entregues, porque a gente não aborda aqui o número de aves mortas, porque você tem que levar em consideração as aves que foram do início até o final do ciclo de produção, até os 42, 45 dias aí, tá? Conversão alimentar, né, a média de consumo por ave, o queijo, quanto que as aves comem, pelo quanto que aquilo que ela vai entregar, qual é o peso vivo dela, né, em ganho de peso, então quanto que ela come para gerar um ganho de um quilo, por exemplo, né, de peso vivo, então quanto menor a conversão alimentar, melhora o desempenho do lote, ela precisou comer menos para produzir mais, tá? Eficiência alimentar, né, seria a mesma coisa a conversão alimentar, só que aí associada a uma porcentagem, tá? É uma taxa de eficiência alimentar, então a mesma coisa, é a média do peso vivo sobre a média do consumo, tá? Vezes 100 aí que vai te dar uma porcentagem. Mortalidade, também é uma porcentagem, né, uma taxa de mortalidade, número de mortes, né, no final do ciclo, quantas aves morreram, para a quantidade de pintinhos entregues ali no primeiro dia. Viabilidade, né, de qual é a viabilidade daquele lote? É o número total, é 100%, menos a taxa de mortalidade, né, que se a gente for pegar aqui, o número de mortos, por número de pintinhos entregues no dia, vezes 100, então aqui é a porcentagem, então 100% menos X% que é a taxa de mortalidade, você vai ter uma viabilidade do plantel de 90%, 95%, tá? E aqui entra duas fórmulas que aí entra aí muito na, que seria a prestação de conta para uma empresa integradora ou final aí da produção, ou seja, um produtor independente, que vai ser o fator de eficiência de produção, né, o FEP. Então a eficiência de produção, ela está associada aí com a viabilidade, quantas aves chegaram no final, vezes o peso médio, que é aquela primeira forma que a gente viu no slide anterior, né, o peso médio, o peso total das aves dividido pelo número de aves entregues, a conversão alimentar, o quanto cada ave, a média de consumo das aves, dividido também pelo peso médio das aves, tá, e a idade ao abate, tá, então se a gente for ver peso médio também está envolvido em conversão, a gente pode calcular a eficiência produtiva como o ganho médio diário vezes a viabilidade, vezes a eficiência alimentar, tá, então isso você calcula, você consegue ter eficiência de produção, quanto maior a eficiência de produção, isso está associado a melhor manejo, tá, melhor com as relações e instalações, então isso também serve para quê? Para mostrar uma eficiência produtiva, tá, e essa eficiência produtiva está ligado em muitas vezes de questões, você precisa aumentar ou diminuir ou manter pelo menos essa linha como está sendo feita a produção, precisa melhorar atrás serviços, por exemplo, você tem aí, se você nota que a eficiência da produção ela foi influenciada para baixo, vamos colocar assim, né, foi bastante influenciada, negativamente influenciada pela conversão alimentar, por exemplo, alguma coisa está errada na parte de manejo nutricional, né, então isso você precisa, ou mesmo do manejo nutricional, não é a ração, não é a ração principal, mas aí o manejo nutricional vem de equipamentos envolvidos na nutrição, sei lá, o mau funcionamento do comedouro, mau funcionamento do bebedouro, tá, tudo isso também está associado.